Goiânia Não deu pra segurar a barra, então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei É noite, cá está fugindo, parecendo fera Ando baixo em Campinas, na Via Ianguera Já estou vendo longe a linda e doze verão Todo iluminado, feito um céu no chão Na noite azulada, de uma primavera A saudade já não cabe no meu coração Tava com o faz de estrada, os pneus no chão Uberaba e Uberlândia já deixei pra trás Em Tubiara, entrando em Goiás Mas que eu decoro feito avião Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra, então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Esses olhos ilusentes que eu busco agora Se me chamam com desejo, pra mim não tem hora É por isso que eu ando em alta rotação Feito um aceroide na escuridão O motor do carro parece que chora O sol já está nascendo, tá chegando o dia Mas sei que valeu a pena tanta correria Eu quero estar nos braços dela daqui a pouquinho Vai só ser a noite voando sozinho Dentro desse carro, pela rodovia Vem, vem, vem Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra, então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Agora eu quero ouvir todos vocês cantando comigo bem forte assim Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra, então eu voltei Lindo demais, lindo demais, hein Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já Todo mundo junto assim, vem, vem Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra, então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Alô, Goiânia E aí E aí E aí E aí E aí E aí